Da Cor do Pecado Esse verdadeiro paraíso é um lar de preta Uma moça simples e trabalhadora que adora o clima quente do lugar Se dança muito bem Mas a vida dessa linda jovem mudou quando ela se apaixonou perdidamente pelo romântico papo no meu time Você não tá feliz? Tô feliz até demais Só que ela nem imagina que o cara é herdeiro de uma grande fortuna E que esse amor pode atrapalhar os planos de gente muito ambiciosa Deixa estar que a alegria dela vai vir na porta Hoje, estreia a nova novela das sete de João Emanuel Carneiro Da Cor do Pecado